Estamos de volta agora para esse último bloco que graças a Deus está acabando, mas antes tem a previsão do tempo que nunca acerta nada. Olá, hoje eu vou falar para você de cidades que pouco importam. Na verdade eu não estou vendo nada aqui na minha frente. Tem uma tela verde de merda e a única coisa que eu preciso fazer é ficar apontando aleatoriamente o meu dedo e tentar adivinhar o que está aparecendo. E claro, falar para você onde vai estar calor e onde vai estar frio. Por exemplo, aqui vai chover, aqui vai chover, aqui não vai chover. Bem, essa foi a previsão do tempo com essa moça bonita que eu promovi a garota do tempo porque ela é minha sobrinha. Ela só usa um outro nome para não ficar muito na cara. Bom, e essas foram as notícias do dia. Só um momento, Laura. Acabei de receber uma informação do Ponto Eletrônico que tem mais uma matéria que nós esquecemos de passar, mas nós vamos dizer que é muito importante. Não deve ser nada relevante, que merda, eu queria ir embora com você, Marcos. Aquele delay de merda. Estou aqui com esse cara completamente aleatório, não é mesmo? Eu estou um pouco puto de estar aqui, porque é tarde. Eu esperei 40 minutos para fazer um link de 30 segundos, mas infelizmente a gente tem que vir de baixo porque ele está na bancada que nem esses merdas que só trabalham uma vez na semana. Não é, amigo? Como é que está? Então, eu vou falar um pouquinho da minha vida aqui até para dar uma alongadinha que eu estou gostando bastante de estar aparecendo na televisão. E quero perguntar também depois, logo que acabar, quando que vai passar porque eu quero falar com meus amigos e mostrar para a família também. Olha, ele é um grande otário, mal sabe que a gente está ao vivo, não é? Ah, que beleza. Eu vou fazer aqui uma pergunta aleatória com o pessoal da redação. Preparou? Vou fazer uma cara de quem me importo, quando na verdade eu estou cagando. Cara de cu. E vamos esforçar aqui enquanto eu olho para a câmera e alterno entre eu olhar a câmera e olhar para ele e vou tentar segurar o máximo o peito que eu estou segurando aqui porque eu estou com muita vontade de ir ao banheiro. Olha aí, ele está fedendo pra caralho. É com vocês do estúdio. Ah, é um merda mesmo. Bem, fique agora com essa novela de merda que ninguém se importa com porra nenhuma. Boa noite. Finalmente esse jornal de merda acabou, mas eu vou ficar batendo os papéis para fingir que eu ainda estou trabalhando. Vamos fingir que a gente está conversando, que a gente é amigo. Dá um sorrisinho amarelo para mim. Passando na tela o nome da galera que não faz porra nenhuma. Aquele ali é o filho do diretor. Aquele embaixo ali é o sobrinho. O símbolo da produtora na tela está acabando. Já posso ir embora. Agora eles cortaram o áudio. Vamos só mexer a boca. Não faz nenhum sentido você gastar uma grana nessa merda. Vai soltar a tira e te fazer escorregar na poça, mas a gente fala que é o melhor. Se arrebentar é só um preguinho que resolve. Agora eu vou ficar igual um retardado. Para falar a verdade, eu nem nunca ouvi falar dessa marca. Mas eles estão enchendo o meu cu de dinheiro.